O carnaval deste ano vai ter 10 dias de festa. Os principais nomes da música baiana vão desfilar sem corda no Circuito Campo Grande. Uma das novidades vai ser a abertura da folia que será na Barra com Cláudia Leite. Com o tema Salvador, meu carnaval, a festa terá mais de mil horas de música. Faltam poucos dias para o carnaval e já tem gente que não para de pensar na festa. Estou animada, ansiosa demais. Não vejo a hora, meu Deus, estou em cólica. E para anunciar as mudanças e novidades do carnaval de 2018, foi realizada uma coletiva de imprensa. A maior festa de rua do país começa com um pré-carnaval no fim de semana que antecede a folia. No sábado, dia 3 de fevereiro, o Fuzuê se apresenta com bandas de sopro, percussão e batucada, começando em Ondina até a Barra. No mesmo circuito acontece no domingo o Furdunço, com grandes atrações como Jau, Armandinho, com o trio Dodô e Osmar, Alavontê, Duas Medidas e Baiana System. O prefeito ACM Neto adiantou que o carnaval começa na quarta-feira, mas a abertura oficial será na quinta, dia 8 de fevereiro, no circuito Barra Undina, com Cláudia Leite, o DJ internacional Pitbull, o Furdunço, com 25 atrações e Daniela Mercury. Um movimento bacana que vai ser feito de dança, de música, exatamente com esse objetivo de projetar Salvador para o mundo inteiro. Então, o desejo de fazer a abertura na quinta-feira na Barra é aproveitar toda essa repercussão internacional que a decisão e a estratégia pode ter. Com o tema Salvador Meu Carnaval, a folia este ano terá mais de mil horas de música, com cerca de 700 atrações que irão se apresentar em sete circuitos. O Pipoco, um trio especial comandado por Léo Santana, vai arrastar na terça-feira, dia 6, antes do carnaval, o público de Undina até o Farol da Barra. Entre as novidades, a cidade ganha um camarote aberto ao público. E a partir da quinta-feira de carnaval, na região do Farol da Barra, funcionará uma torre com grandes nomes da música eletrônica. E pela primeira vez, será realizado o Carnaval Náutico, com um palco flutuante próximo ao solar do União. As pessoas que estiverem na Baía de Todos os Santos, que quiserem curtir a Baía de Todos os Santos, vão poder também curtir o carnaval nessa iniciativa pioneira, voltada principalmente para o turismo. E a ideia é que, se ela der certo, a gente possa depois fomentar, a partir daí, eventos na Baía de Todos os Santos, que precisa ter o seu potencial explorado e aproveitado. E a gente quer começar exatamente a partir do Carnaval. Uma atenção maior será dada ao Circuito Osmar este ano. Vão passar por aqui, pelo Campo Grande, diversos trios independentes com grandes nomes da música baiana. Tem uma estratégia de revitalização do Carnaval do Campo Grande. E como é que se faz isso? Trazendo atrações. Então, o que a gente fez? Estamos selecionando um elenco top de atrações e vamos povoar o Circuito do Campo Grande, de domingo a terça, com grandes atrações. Além dos blocos afros e afoxéis, foram anunciadas grandes atrações entre os artistas Cláudia Leite, Daniela Mercury, Margarete Menezes, Aline Rosa, Tuca Fernandes e Léo Santana. Cerca de 770 mil turistas devem chegar em Salvador para curtir o Carnaval. Com os 10 dias de festas anunciados, a expectativa é que eles movimentem cerca de 1 bilhão e 700 mil reais na economia da cidade. Normalmente, eles passam sete dias na cidade e brincam cinco dias nas ruas. Nesses outros dois dias, a gente não quer dar descanso. Mas, lógico, a gente tem que oferecer uma Bahia de Todos os Santos que permite fazer passeios importantes em praias que estão certificadas com a bandeira azul, que oferece também uma gastronomia típica da Bahia e que oportuna também essas pessoas a poderem usufruir e consumir esses outros produtos. E, é claro, os turistas vão encontrar uma cidade requalificada.